Ao som das caixas do grupo Lamparina começou a cerimônia de abertura do prêmio que apoia os trabalhos científicos no Estado. Este ano, 32 pesquisadores receberam o prêmio FAPEMA. Nós temos nessa solenidade pesquisadores que trabalham a vida inteira e nós estamos considerando hoje doutores e pesquisadores honoris causa. Os selecionados foram escolhidos por uma comissão formada por avaliadores das melhores universidades do país, que analisaram questões como adequação ao tema e, principalmente, se a proposta era inédita no que se refere à inovação tecnológica. A premiação científica do Maranhão já é a maior do norte e nordeste do país. Este ano, 50 pessoas receberam o troféu FAPEMA. Os pesquisadores maranhenses estão procurando aprender mais, buscar o conhecimento e transformar esse conhecimento em vantagens para a qualidade de vida da população e para o enfrentamento da pobreza. Ao todo, foram distribuídos 200 mil reais em prêmios, além de certificados e troféus. Na categoria Jovem Cientista, Guilherme Farias ganhou destaque pela criação do sistema de bombeamento, que utiliza a energia solar. É um esforço muito grande que a gente faz, a gente dedica muito tempo para isso e sempre quando a gente tem, mesmo que seja o mínimo de reconhecimento, já é muito importante para a gente. Dentre os homenageados, a repórter da TV, a difusora Raíla Maciel, recebeu reconhecimento pela apresentação do programa Caminhos da Pesquisa, que pertence ao núcleo da TV UFMA. Foi uma grata surpresa, realmente fiquei muito feliz e também isso foi um incentivo para que eu continue melhorando, sabendo que eu sou capaz de fazer coisas melhores também com a minha equipe, porque a gente não funciona sem uma equipe competente por trás. Então é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Saudade, conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, com a liberdade. Saudade, conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, com a liberdade. Saudade, conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, com a liberdade.